Música Da mais alta janela da minha casa, como um lenço branco, digo adeus aos meus versos, que partem para a humanidade. E não estou alegre e nem triste. Esse é o destino dos versos. Escrevi-os e devo-vos mostrá-los a todos, porque não posso fazer o contrário. Uma flor não pode esconder a cor, nem o rio esconder que corre, nem a árvore esconder que dá fruto. Ei, luz que vão deixar longe, como que na diligência. Eu sempre que sinto pena, como uma dor no corpo. Quem sabe quem os derrá? Quem sabe a que mal será? Flor, curiu-me o meu destino para os olhos. Árvore, arrancar os meus frutos para as bocas. Rio, o destino da minha água era não ficar em mim. Submeto-me e sinto-me quase alegre. Quase alegre como quem se cansa de estar triste. Ide, ide de mim. Passa a árvore e fica dispersa pela natureza. Murcha a flor e o seu pó dura sempre. Corre o rio e entra no mar e a sua água é sempre a que foi sua. Passo é fico, como o universo. Desde a ventana máis alta de mi casa, con un pañuelo blanco, digo adiós a mis versos que viajan hacia a humanidade. E não estou alegre nem triste. Esse é o destino dos versos. Os escribí e devo ensená-los a todos, porque non posso fazer o contrário. Como a flor non pode esconder o color, ni o rio ocultar que ocorre, ni o árbol ocultar que dá frutos. É aqui que já van lejos como se fuesen na diligencia, e eu sinto pena sem querer, igual que un dolor no corpo. Quem sabe quem os lerá? Quem sabe a que manos irán? Flor me cogió o destino para os olhos. Árbol me arrancaron os frutos para as bocas. Río, o destino de mi água era no quedarse en mí. Me resigno e me sinto casi alegre, casi tan alegre como quem se cansa de estar triste. Idos, idos de mí. Pasa o árbol e se queda disperso por a naturaleza. Se marchita a flor e o polvo dura sempre. Corre o río e entra no mar, e o água é sempre a que foi suya. Paso e me quedo como o universo. Me sanatismo Me sanata, pero no marco. Eu juro. Capítulo 10 Obrigado.